Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, nesta memória de Santo Tomás de Aquino, o Evangelho nos fala da fé. Jesus atravessa o lago com seus discípulos durante uma tempestade, eles se desesperam, Jesus acalma a tempestade e lhes pergunta, ainda não tendes fé? Aqui esta passagem do Evangelho nos conduz para a pergunta, o que é realmente esta fé que Jesus está pedindo, que está esperando dos seus discípulos? São Tomás de Aquino, no seu famoso comentário à Carta de São Paulo dos Romanos, nos responde exatamente esta pergunta, o que é esta fé na prática? O que é que Jesus está esperando de nós? Na Carta de São Paulo dos Romanos, São Paulo nos coloca diante de uma realidade que é a experiência de todo ser humano que já tentou viver uma vida conforme a lei de Deus. Você recebe as leis como o povo de Israel recebeu no Antigo Testamento, os judeus tinham a revelação divina da lei e, no entanto, não conseguiram viver à altura dos mandamentos de Deus, você então tenta por um outro lado, você tenta pelo lado da inteligência, da razão, dos filósofos gregos e também eles não conseguiram viver coerentemente com seus achados filosóficos. Qual é a reação de todo ser humano? É um desespero, ou seja, nós vemos o bem que nós queremos, mas fazemos o mal que nós não queremos. É exatamente a experiência dos discípulos na barca no Evangelho de hoje, ou seja, eles se propõem atravessar o mar, estão com Deus, estão com Jesus na barca, começa a tempestade, mas eles naufragam miseravelmente. Nós somos náufragos de nossa presunção, de nossa pretensão, de nosso orgulho de achar que nós seremos capazes de amar nós, feridos do pecado, nós vemos que atua em nós uma força, uma força de pecado. Santo Tomás de Aquino, então, nos faz notar no seu comentário à Carta aos Romanos que a fé é uma força que faz exatamente o contrário, ou seja, o Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê, ou seja, quando a pessoa faz o ato da fé e vai crescendo de fé em fé, como diz a Carta aos Romanos, essa pessoa então recebe uma força do alto, isso é uma realidade que nós podemos constatar na prática. Se você tem dificuldade de mudar de vida, se você está há tanto tempo remando contra a correnteza, querendo ser diferente, quem sabe lutando com a castidade ou lutando com a fidelidade aos seus propósitos, faça uma oração muito simples, peça fé, peça mais fé. Se você fizer esta oração com sinceridade, com humildade e com perseverança, você vai começar a notar, não na hora que você faz a oração, mas você vai começar a notar uma mudança na sua vida, por quê? Porque o ato de fé faz com que você receba uma força, diz São Paulo os Romanos, o Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê. Isto que São Paulo ensinou há tantos anos, Santo Tomás de Aquino o salienta e faz com que essa luz fique num candelabro e explica com a sua clareza e com a sua grandeza, por isso Santo Tomás de Aquino é um grande doutor da Igreja, que ele interceda por nós no céu e nos ajude a dar passos na fé, para que nós possamos crescer de fé em fé, mas isso aqui não é uma teoria, isso aqui é uma verdade muito concreta em nossas vidas. Você pare de bater a cabeça, pare de tentar ser santo com suas próprias forças, humildemente peça a fé, exercite a fé numa oração, num encontro com o Cristo, na sua intimidade, verdade, você verá, é verdade, é verdade que o Evangelho é uma força do alto que vem e que é capaz de acalmar as tempestades na nossa vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.